Em relação ao piso, como eu creio que a grande maioria consultou na minha idade, onde se pratica melhor a função, esse piso de madeira, madeira é uma madeira extremamente piso que é macio, que favorece a técnica do jogador de função, eu particularmente gosto muito, acho que ajuda também com o fato de ter apenas marcações de função, facilita tanto com a arbitragem que com os nossos jogadores, acho que fica um espectáculo ainda mais bonito, e essa é a minha opinião, o nosso número do piso, acho que a empresa muito parabéns, espero que mais clubes e mais jogos possam ter essa estrutura na partida. E aí 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 E aí